A CIDADE NO BRASIL Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futebol com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Para, eu já nem sei o que fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Saia dessa paranoia de dizer que tenho outra Porque assim você vai ficar louca É uma barra o teu ciúme possessivo Nunca foi fé naquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futebol com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Para, eu já nem sei o que fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Se liga ou você vai me perder Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta 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 Saia dessa paranoia de dizer que tenho outra Porque assim você vai ficar louca É uma barra o teu ciúme possessivo Nunca foi fé naquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futebol com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou Ciumenta, para de ser tão ciumenta Ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Para, eu já nem sei o que fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ciumenta, para de ser tão ciumenta Nunca foi perto daquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futebol, com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já nem sei o que fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta 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 Ciumenta